A primeira coisa que a gente começa quando a gente vai produzir uma música é o conceito. O que é o conceito? A gente vai alinhar com o artista o que ele quer. Então com isso a gente vai buscando referências, vamos escutando música, o artista traz as referências dele, a gente também coloca as referências nossas. Então com isso a gente vai alinhando, não é para ficar igual a referência, mas é para seguir como uma base, para a gente saber para onde que a gente está seguindo, para a gente alinhar esse pensamento. Então depois do conceito a gente vai para a guia. O que é essa guia? É a gravação da voz e de mais alguns instrumentos. É onde que a gente vai mapear a música. Então pode ser um violão, pode ser um teclado, que ela vai servir só de base ali para a pessoa ter da harmonia, mas que vai servir para fazer o mapeamento da música, né? Aonde que entra a voz, se vai ter uma introdução, se vai ter um solo no meio. Tudo isso a gente vê já na parte da guia e que já faz parte do arranjo. E aí a partir do arranjo a gente vai montar mais a estrutura da música. Montando essa estrutura de mapeamento, a gente parte para a ação. Que é fazer o beat, fazer... Se for na música digital, você vai criar um beat. Ou então com banda que você já vai fazer a gravação dos instrumentos junto com a banda. Vai juntar a banda toda junta, reunida, todo mundo, todos os músicos tocando junto. E aí é onde que a gente vai fazer a gravação de todos juntos. Com isso aí a gente consegue já montar todo o instrumental. E depois de todo esse instrumental montado, aí a gente parte para a gravação de voz. Geralmente é o último, porque precisa de toda a instrumentação montada. Toda a instrumentação já pronta para o cantor ficar mais à vontade e conseguir gravar a voz dele. Faz geralmente vários takes de voz. Não é só um, são vários takes que a gente vai fazer. Até o cantor aquecer, o cantor se sentir bem. Conseguir trazer a energia para a música, aquela que precisa para aquela música. Então são feitos vários takes. E depois de vários takes, aí a gente finaliza a parte toda de gravação. Então depois de todo o instrumental gravado, a gente vai para a pós-produção. E a pós-produção, ela começa com a edição. A edição é afinar uma voz, corrigir algum instrumento que esteja talvez fora do tempo. Então se for necessário alguns ajustes finais antes de entrar no processo de mixagem, a gente faz nessa hora, que é a parte da edição. Que é deixar, corrigir, aparar as arestas da música para ir entrar em mixagem. Mixagem é um processo de afinar os instrumentos. Quando eu digo afinar, eu digo melhorar aqueles instrumentos ou a voz. Mexer em equalização em canal por canal. Tratar uma voz melhor, colocar um compressor. Dar um ganho nela. Mexer em alguns instrumentos. É onde a gente vai trabalhar com o equilíbrio das faixas. Se é bateria alta, se é a voz mais alta. Se é um violão alto, se é uma guitarra mais alta. Qual o instrumento que vai predominar ali. Quais os outros que vão ter que ficar no fundo. Quais os outros que vão ter que ficar mais à frente. Para dar essa harmonia dentro da música. Isso a gente mexe instrumento por instrumento. Canal por canal. Então isso está na mixagem. E depois da mixagem, a gente vai para a masterização. Que aí já é aparar as arestas. Trabalhar na música já como LR. Já como dois canais. Que já vai estar mais próximo do que você escuta nas plataformas. É a masterização. Onde que geralmente se dá um ganho maior na música. Para ela sair no volume que você escuta na plataforma de streaming. Numa rádio. É aquele volume final que se dá. E a equalização final que se dá na música. Nela como um todo. Nela não mais em instrumentos separados. Mas nela como um todo. Você precisa de mais grave. Mais agudo. Mas são coisas muito sutis. Na masterização é um processo muito sutil. E se você estiver fazendo um EP. Ou várias músicas. Mais do que uma música. Você também vai precisar de que as músicas soem. Não iguais. Mas pelo menos você não sentir a diferença. Entre uma e outra. Uma diferença muito brusca. De equalização entre uma e outra. Numa no volume está alto. Numa no volume está baixo. Ou então a equalização de uma está mais aguda. Da outra está mais grave. Na masterização ela também vai pensar. Nesse. Num EP como um todo ali. Para dar essa unidade. Em todas as músicas. Tá. Então esse é o papel da masterização. E depois da masterização. A parte de áudio está finalizada. Quando você finaliza a masterização. A música mexou. Então depois de finalizada a parte de áudio. A produção de áudio. A gente parte para a produção das artes visuais. Com um videoclipe com três salas. E o design com a Mordesign. Fala galera. Meu nome é Gustavo da Aragona. E quem está aí atrás da câmera. É o Bento Lima. Que trabalha comigo. E estamos juntos nessa jornada aí. Do três salas. Bom. Nosso processo de produção. Começa fazendo uma reunião. Um brainstorm. Junto com o produtor. E o artista. Que são as cabeças ali. Onde criaram a música. O conceito vem dali. Todo clipe se baseia no conceito da música. Então dentro dessa reunião. A gente consegue já bolar o roteiro. Toda a concepção das cores. Figurino. Tudo que a gente vai englobar ali dentro do vídeo. Então dentro do roteiro. A gente consegue definir o que a gente vai usar na gravação. E também a gente estipula qual orçamento que a gente vai ter que usar para aquilo. Existem os custos da produção. Então vai ser a locação de equipamento. Se tiver. A locação em si. O local. Que vai ter que pagar talvez. Tudo que a gente vai precisar. Para usar na gravação. A gente tem que fazer esse levantamento no orçamento. Então na pré-produção também faz parte levantar esse orçamento. Partindo daí a gente já tem tudo organizado para fazer a gravação. E seguir com todo o plano de gravação. Que foi decidido na pré-produção. Partindo daí a gente não tem muito o que falar da gravação. Porque vai depender muito do roteiro ali. O que a gente vai fazer no dia. Então não tem muito como ser específico nessa parte. Mas saindo da gravação. A gente tem todo o material gravado. Guardado. Feito backup. Backup de segurança. Tudo que a gente tem que fazer para manter esse arquivo seguro. A gente faz depois da gravação. Então a gente já consegue passar para a edição. A gente consegue fazer a montagem de todo o filme que foi feito o roteiro. A gente respeitou toda a gravação em cima desse roteiro. Então a gente já sabe o que vai montar. O que vai ter na timeline do vídeo. Então depois do vídeo editado. A gente consegue fazer o primeiro corte. Que a gente chama de preview. Que a gente disponibiliza para o artista. Às vezes pode não ter uma cor. Ou um efeito ainda para fazer. Mas que tenha o clipe totalmente montado. A concepção dele está ali já. Só vai ter um toque ou outro para fazer. Mas a gente já manda para ter um feedback dele. Se a gente está indo pelo mesmo caminho. Se está tudo certo. A partir desse primeiro corte. O cliente tendo alguma alteração ou não. A gente faz essa alteração. Finalizou o vídeo. Com todas as correções. Então a gente já pode marcar a data de lançamento. Fazer toda essa produção das artes com o Cláuco. Que ele vai entrar agora. Fala galera. Beleza? Eu sou o Belforda. Amor Design. Aqui. Basicamente. A minha parte. Eu costumo pegar o briefing. Sendo que eu crio o briefing. A partir do projeto. Porque cada música é uma música. Cada artista é um artista. Então são vários gostos. E não tem um padrão específico para a criação. É uma coisa muito ampla. E eu acredito que... Quando eu mando o briefing. Mando as perguntas. Às vezes costuma ter perguntas. Quando às vezes os artistas já vêm com a ideia pronta. Já agiliza bastante o processo. O projeto. Mas muitas das vezes o artista não se conhece bem. Então junto do Juan. Do Gustavo. Com todo o roteiro. Com toda a música em si. Tem uma influência muito grande. Dentro da criação da capa. Eu levo isso para o Photoshop. Dependendo do... Se houver fotografias dentro do clipe. Isso ajuda muito. Porque fica muito mais fácil. De criar uma capa mais conceitual. Mais minimalista. Dizendo assim. Podendo se dizer. E fica muito mais fácil. De criar algo mais profissional. Do que algo. O que eu vejo muito. Que é o trap. Que a galera costuma fazer muito trap. E usa muito as capas em 3D. E tal. Os que eu também faço. Mas com a galera do pop. Um pouco de MPB. Um pouco até do rap. É legal sempre trabalhar com a imagem do artista. Então eu prezo muito por trabalhar nesse quesito. Com imagens. Com tratamento das fotos. E também com as animações. Com as divulgações. No After Effects. O que é muito bom também. Que inclui dentro do marketing do artista. Criando um plano. Para poder divulgar. Dentro da própria 39D Studios. Tanto com a três salas. E tanto comigo. Que eu posso estar divulgando. O trabalho do artistas. Ampliando ainda mais. O alcance. Então. Não é só. Uma simples capa. E sim. Todo um conceito. Toda uma ideia. Que é estudada. Que é visto desde o início. Para que chegue no fim. Tenha uma execução muito bem feita. Desde uma produção. Até um clipe. Até a capa. E as divulgações. Que eu acredito que as animações. Chamam a atenção. É um marketing também. De uma qualidade muito boa. Porque é um carinho a mais. Com as divulgações. E não fica. A merced de apenas imagens. E sim um vídeo animado. Que chama a atenção. E acaba sendo mais efetivo. No marketing do artista. Então é isso. O Gustavo agora. Já explicou o processo de produção de vídeo. E o Cláudio já mostrou. O processo de produção do design. E com todo esse material na mão. A gente recolhe ele todo. E leva para a distribuidora. Distribuidora online. Onde que ela vai distribuir para as lojas. Que seria Spotify, Deezer, etc. Entre várias outras. E o vídeo a gente joga no YouTube. Com isso tudo feito. A data de lançamento depende de artista para artista. E com isso também a gente faz um direcionamento de marketing. Esse direcionamento de marketing. Tanto desde o início lá. Quando a gente faz o direcionamento artístico. Até a parte final. Essa parte toda a gente faz. Dá esse suporte. Depois disso é lançar para o universo. E aí esperar o universo fazer sua mágica. Se você ficou aí até agora. Curta esse vídeo. Compartilhe ele. Para ajudar a chegar mais pessoas. Para saber como é que a gente trabalha. Tá? Como é a forma nossa de trabalho. Então é isso. Tá? Peace! E aí